Fala galera, eu sou o Elton Bruno, você está aqui no canal TechService. Hoje eu estou aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento com você. Você já ouviu falar sobre balum de vídeo, cara? Você sempre usou balum de vídeo, seu cliente já pediu para você balum de vídeo, se você é cliente de algum instalador, já ouviu falar sobre balum de vídeo, mas quer entender para que funciona aplicar da maneira correta, para você nunca mais amaldiçoar o serviço que você fez ou o serviço que foi feito para você? Fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você que balum de vídeo é bom sim, mas se usar da maneira correta. Então vamos lá? Então galera, olha só, existe muito mito sobre balum de vídeo, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que o balum de vídeo ele não é, não é, não é o amplificador de vídeo, tá? O balum não é o amplificador de vídeo. O balum nada mais é do que um dispositivo criado para fazer uma única coisa, tá? Que é o casamento de impedância, tá bom? Para não ser muito técnico, encher você de lorota, quero que esse vídeo fique rápido e de fácil entendimento para você. Cara, casador de impedância é nada mais é que ele vai pegar a impedância do cabo que é utilizado nele, tá? E vai chegar num valor determinado que ele foi construído para fazer, tá? Então peraí, se é assim, Bruno, qual é o cabo ideal para se usar como balum de vídeo? Gente, o balum de vídeo foi criado para ser utilizado com o cabo UTP, ou seja, cabo CAT5E, tá? E se cabe aqui uma observação, se eu posso te dar um conselho, utilize sempre 100% COB. Vai trabalhar com o CepTV? Trabalha com o cabo UTP 100% COB. Mas, Weldo, o que é o cabo UTP? Se você não sabe, cabo UTP é o cabo de rede. Aquele cabo, geralmente, ele é azul, né? Você já acostumou ele ver azul. Tem aquele conectorzinho branco, transparente. Na verdade, branco não. Transparente na ponta, que é o RJ45, o nome técnico dele, tá? E só que existe o cabo construído para trabalhar com o CepTV. Existe o cabo construído para trabalhar com rede, tá? O cabo de rede, eu trabalho com o CepTV, mas o cabo de CepTV não é bom, não é recomendado que você trabalhe com ele, com rede, porque a construção do cabo é totalmente diferente, tá bom? Então, voltando lá para o balum, balum é para ser usado com cabo de rede. Tem muita gente que instala balum com cabo coaxial, e aí depois vai amaldiçoar o serviço que não funcionou. Justamente porque, meu querido, cabo coaxial é para ser usado com o conector para cabo coaxial. De preferência, a mola parafuso para ficar mais bonitinho o seu serviço, tá bom? Mas o balum é para ser utilizado com cabo de rede, tá? Beleza, Uel. Você já falou que ele não é um buscador. Já falou qual o cabo que é para ser utilizado com ele. Mas diga aí, o que é, qual é, na verdade, a pergunta é essa, né? Qual é a função do balum? Eu falei para você que é casar em pendância, tá? Qual que é a impendância bacana para você utilizar com vídeo? São 75 ohms, tá? 75 ohms. Essa é a impendância legal para você utilizar com vídeo. Porém, o cabo de rede tem uma impendância de 100 ohms. E ele, para ser utilizado, criaram um balum. Porque 75 ohms é a impendância do cabo coaxial que você já conhece. Aquele cabinho de parabólica, aquele cabinho de anteninha KU, tá? Aquele branquinho que é rígido, ele tem uma impendância de 75 ohms, tá? Que é o cabo ideal para ser utilizado com vídeo. Porém, ele é muito rígido. Quem é das antigas, da velha guarda do CFTV, instalou muita câmera com cabo coaxial tripolar, tá bom? Mas esse cabo, ele tem ali as limitações dele. E para fazer com que o cabo de rede trabalhe na mesma impendância que ele, e você extraia o máximo, inclusive na distância de transporte de imagem de vídeo, fizeram um balum. O balum foi feito para usar em pares, ou seja, são duas peças. Uma aqui na câmera e outra no final, lá no DVR. Ou seja, uma na origem do vídeo e uma no destino do vídeo. Então sempre lembra, balum é par, origem é destino. E não confunda balum com o conector, tá? Geralmente o balum é confundido com o conector BNC, macho de borne. Vou deixar a fotinha dele, e esse não é o balum, tá? O balum é esse cara aqui. Eu trouxe um exemplar, tá? Eu vou mostrar aqui um, beleza? Por que que eu vou mostrar um aqui para você, ó? Esse é o balum aqui, tá? Por que que eu vou mostrar um? Porque os dois são iguais. Então eu acho que não tem necessidade de mostrar os dois. Esse é o balum. Esse que é o carinha para ser utilizado com o cabo UTP. Então ele vai ser utilizado nas duas pontas. Ele tem aqui entrada para os cabos, tá? Positivo e negativo. Tem aqui a indicação, no próprio balum tem a indicação de positivo e negativo. E aqui é um conector BNC, macho padrão. Eu prefiro os baluns de rabicho, porque eles são mais flexíveis, inclusive para colocar dentro das caixinhas, porque você pode fazer isso com ele, tá? Então esse carinha aqui, esse é o balum, tá? Eu estou aqui com o XPB401, tá? Que é esse aqui da Intelbras, beleza? Então, esse carinha aqui é o balum. Então ele é um casador de impedância. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar a impedância de 100 ohms, que é a impedância do cabo de rede, e vai reduzir para 75 ohms. E pronto. Essa é a função dele. Mas só funciona com algumas condições. Eu vou te listar elas. A primeira. Cabo UTP de boa qualidade. Se vai usar um cobreado, use um cobreado bom, tá? Melhor que seja 100% cobre. Dica 2 para você. Tem que usar as duas partes do balum. E utilize sempre pares iguais, tá? Porque a composição aqui varia de fabricante para fabricante. E você pode e possivelmente vai ter um problema se você não usar dois iguais. A outra dica que eu vou dar para você é o seguinte, terceira dica. Você tem que fazer o seguinte, olha, utilize sempre um par de cabo. Não faça aquele lance de dobrar os pares do cabo UTP, né? Para poder chegar mais longe ou para ficar melhor. Na verdade, não. Você vai atrapalhar o trabalho do balum. O balum é um conversor de par trançado. Ou seja, é um par trançado que vai entrar aqui. Talvez seja esse o motivo que aquela imagem sua está embaçada. Eu tenho certeza que você vai votar no seu cliente. Você vai colocar um par aqui e vai melhorar muita imagem. Beleza? Então você entendeu direitinho qual é a função do balum e para que ele serve? Então bacana. Espero ter te ajudado a ter entendido qual é a função desse carinha aqui, tá bom? Fique ligado aí que a gente tem muito conteúdo bacana. Não se esquece de dar muito like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve rapidinho. Eu vou deixar o link aqui para você. Tem aqui do ladinho aqui um botãozinho para você se inscrever também, tá? Compartilha aí no grupo da família, no WhatsApp. Compartilha para quem precisa entender para que funciona o balum de vídeo, tá bom? Espero ter te ajudado. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.